Copa do Brasil, Copa do Brasil, Copa do Brasil, quartas de final, ai, 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 ui, 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 hoje tem jogo decisivo na telinha, tem transmissão do Aposta de Valor para você e tem bolão aqui também no canal do YouTube, beleza? Então presta muita atenção nesse vídeo, fica ligado nos meus prognósticos, já aproveito para te convidar, deixa o teu like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo a essa família aqui que soma muitos e muitos e muitos conhecimentos, tamo junto mais uma vez, beleza? Bom, direto ao ponto então, a gente vai ter aqui, Cap e Santos, o Cap vem passando aí por alguns momentos de turbulência, o Cap tem um futebol muito interessante, é uma equipe que joga muito bem dentro dos seus domínios, mas não tem jogado tão bem assim nas últimas partidas, é uma equipe que tem dado alguma bobeira, inclusive vem de uma derrota aí para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. As declarações mostram um time bastante ofensivo, num 4-3-3 ali com o Renato Kaiser, o Nicão, o Carlos Eduardo, o time do Diniz é um time que vai ter alguns desfalques também, mas ainda vai jogar nesse meio que esse 4-4-2 e eu acho que nós vamos ter aqui um jogo muito, muito equilibrado, mas que vai acabar caindo para o lado do Cap, ao meu ver. As odds e as linhas estão bem colocadas, está legal? Você está vendo aqui a tela da Panther Place neste momento, a linha de menos 0,50 pagando 1,89 para o Cap era uma linha justa, na minha opinião, então se você quiser fazer uma aposta nesse evento, o ideal é que você vai para o live e durante o live espera que essa linha de menos 0,50 se desloque para uma possível linha de menos 0,25, para mim seria a aposta perfeita, obviamente desde que o cenário do jogo esteja ocorrendo de acordo com aquilo que a gente está esperando, então fica muito ligado nisso. Segunda coisa, segundo jogo, o Grêmio vai receber o Flamengo, só isso, só isso, é só Grêmio e Flamengo, mais nada, é só um Grêmio que vai ter aí o seu algoz, o Renato Gaúcho que é da casa do Grêmio, mas que saiu um pouco brigado e vai ter aí a chance de tirar o Grêmio e o Grêmio a chance de tirar o Renato Gaúcho do Flamengo aí nas quartas de final. O time do Grêmio deve ter Borja, Vilançante, Lucas Silva, Douglas Costa, Alisson, Thiago Santos, Rafinha, Rodrigues, Jeromel, Wanderson e Chapecó no gol. E o Flamengo deve ter a sua seleção aí, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Felipe Luiz, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Diego Alves. Jogo bom, jogo muito disputado, aqui os oddmakers inverteram, então em vez de dar para o mandante como foi no caso do Cap e o favoritismo, eles deram para o Grêmio, o que é justo, aliás deram o favoritismo para o Flamengo, o Grêmio mesmo, em casa é o underdog, o que é justo. Aqui é um duelo com linhas bem colocadas, só que eu vejo o seguinte, vou abrir aqui o menos meio do Flamengo para vocês acompanharem. O menos meio do Flamengo, ele chegou a ser o 97 e aí ele caiu, 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 muita gente fez esse Flamengo e depois voltou a subir. Eu não sei até onde vai chegar isso aqui, mas se aumentar e rápido, esse Flamengo menos 0,25 também pode nos dar uma boa aposta aí durante o live. Ele está com 1,66 agora e ele vem para aumentar. Pô Danilo, mas por que você quer tanto menos 0,25 e você foge muito das linhas de menos meio? Porque o futebol brasileiro é muito propenso a empate e em jogos decisivos como esse é muito comum você ter empates em semifinais e finais e quartas de final e oitavas em geral, né? Mata, mata. Então eu vou sempre tentando extrair o máximo que eu puder de deslocamento de linhas, então esse menos 0,25 para mim é muito importante, beleza? E aí, bom, eu acho que dá para levar para o live esse jogo e a gente se encaminhar aí para uma aposta mais segura, tá? Eu acho que o Flamengo pode até ganhar o jogo, é favorito, mas não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo duro, então acho que vai dar valor para a gente pegar no live. O São Paulo recebe o Fortaleza, né? O São Paulo que havia sido eliminado da Libertadores, depois jogou pelo Campeonato Brasileiro, conseguiu voltar novamente e agora foca tudo na Copa do Brasil, é o que tem, né cara? O São Paulo vem com tudo aí realmente hoje, é um time que não tem muito mais o que fazer, é um time que tem que jogar, mano, tem que jogar, já tem o Campeonato Brasileiro ali que está difícil, provavelmente não vai arrumar nada e é isso. Então tem a Copa do Brasil, o Fortaleza vive um momento muito bom na classificação do Campeonato Brasileiro, mas também não joga mais tudo aquilo como jogava antes, o Fortaleza também está dando uma boa oscilada, como é normal aqui nos Campeonatos Brasileiros. Então o São Paulo vai ter Pablo e Rigoni, se fala o Pablo, torcedor de São Paulo até arrepia, Gabriel Sara, Liziero, se olha o desenho tático, parece que o São Paulo vai jogar tudo atrás, né velho, cada vez aqui, Miranda, Bruno Alves, o time de São Paulo é muito bom, cara, no papel. E o Fortaleza já vem nesse 3-5-2 aqui também, que é muito bem organizado. Olha, eu acho que o São Paulo ganha o jogo por ser em casa, por ser a primeira mão, o São Paulo vem mais forte para esse evento e eu acho que o São Paulo tem tudo para ganhar aqui. Esse menos 0,25 pagando em 80 seria minha aposta, então eu acho que é uma aposta boa nesse evento e eu farei. Vou só pensar se eu quero esperar um pouquinho mais o deslocamento das odds ou se não, ou não se eu quero realmente já pegar no pré-game aqui o mercado, ele vem, desculpa, cliquei errado, aí também funciona. O mercado vem subindo a linha de menos 0,25, então eu acho que dá para a gente esperar aí, tá? E por último, a gente vai ter Fluminense e Atlético Mineiro. Eu diria que o Atlético Mineiro é mega favorito, só que no último jogo o Atlético Mineiro sofreu muito com o Flu, né? O Flu bobeou muito, poderia ter ganho, matado o jogo, não matou e aí tomou um empate. Eu acho que o Galo vem vacinado para esse jogo, o Galo já vem mais ciente dos teus riscos, ciente de como vai enfrentar esse Fluminense e aí eu quero ver no live, mas eu acho que não vai ter mais a mesma facilidade. São times muito diferentes, o Galo é muito mais forte que o Fluminense e pode ser que esse menos 0,25 do Galo aqui tenha valor se essas odds subirem, mas aí tem que esperar um pouquinho para o live, não há do que a gente depressa nesse momento. Vamos ter calma porque é um jogo, cara, que sinceramente, mano, pode acontecer de tudo nesse jogo. Então, o Galo já sabe como vai jogar o Fluminense, o Fluminense vai se armar para pegar o Galo, não tem porque fazer pré-game, leva para o live aí para você poder ter melhor desempenho, beleza? Bom, e aí a gente tem um bolão hoje também, tá? O bolão de hoje é o seguinte, ó, vou sortear para você, eu nem estou com um boné aqui, na verdade, é um boné da TraderBet, tá legal? Então é um boné mais uma banca de R$100 na TraderBet, bolãozão top. Então você concorrer nesse bolão, comenta aqui do jogo do Grêmio e Flamengo, qual é o teu placar para o jogo e o minuto do primeiro gol, então é muito importante para critério de desempate. Comenta aí, o vencedor vai levar um boné da TraderBet, bem da hora, trading é na TraderBet, lembra muito disso, e vai levar uma banca também de R$100, é um kit TraderBet para você. Fechado, galera? Muito bom dia para todo mundo, uma excelente quarta-feira, aliás, boa noite, enquanto você vai estar vendo esse vídeo, provavelmente. Tamo juntasso, cola aí com a gente, beleza? A gente se vê mais tarde. Fui!